Em Sávate, em pé a um lado, a Devata recitou esse verso na presença do abençoado. Quem tem filhos se deleita com os filhos, quem tem gado se deleita com o gado. As aquisições deveras são deleite dos homens, sem aquisições não há deleite. Quem tem filhos sofre pelos filhos, quem tem gado sofre pelo gado. As aquisições deveras são sofrimento dos homens, sem aquisições não há sofrimento. A CIDADE NO BRASIL